No vídeo de hoje, uma atividade bem fácil para trabalhar coordenação motora. Vamos lá? Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda aqui ao canal. Eu sou a Najara. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e também ative o sininho. Assim você ficará sabendo quando tem vídeo novo aqui do canal para você. Lembrando que eu também estou lá no Instagram, arroba canal Najara Ribeiro. Me segue por lá também. E também vou pedir aí para você compartilhar os vídeos com seus amigos nas suas redes sociais. Combinado? Então vamos começar a atividade de hoje. Essa atividade é uma dica super fácil para trabalhar coordenação motora. Sim, essa habilidade é muito importante nessa fase da educação infantil, principalmente, porque vai auxiliar lá na frente, na fase de alfabetização, muito a pegar no lápis, a fazer o movimento da escrita. Vai auxiliar bastante nisso, né? Além das atividades aí de rotina, né? Da rotina da criança. Então, e além disso, vai estimular a coordenação motora fina, percepção visual, a atenção, a concentração. Olha quantas habilidades importantes, não é mesmo? Então vamos para os materiais de hoje? Materiais super simples, tá? Olha, vamos utilizar aí folhas, folhas de sulfite, tá? Qualquer cor, vamos utilizar também. Aqui eu vou utilizar vários objetos. Você pode utilizar vários objetos também da sua preferência, desde que seja, né? Então aqui eu estou utilizando palitinhos de madeira de uma forma mais retangular, certo? Estou utilizando pecinhas, né? Essas monta-monta, certo? De uma forma, tem aqui um formato mais quadrado, certo? E um na forma circular. Então um mais retangular, quadrado e depois círculo, tá bom? Vários objetos com esses modelos aqui. E vou utilizar a canetinha. Lembrando que a gente sempre pode trocar aí a canetinha por qualquer outro objeto riscante, né? Pode ser lápis de cor, pode ser o lápis de escrever, né? Pode ser giz de cera, qualquer outro. Combinado? Então vamos começar? Vou utilizar aqui então uma folha. Nessa folha, você pode pedir aí para o aluno, para a criança, colocar aqui na folha os palitinhos, que são as formas aqui retangulares, tá? Aqui o meu palitinho é retangular. Então aqui, coloquei dessa forma na folha. Você também pode colar, que fica mais fácil até para o aluno, para a criança, fazer o movimento. Aí você vai pedir para ela pegar uma canetinha, um giz de cera, e aí fazer este movimento, circundando aqui todos esses palitinhos. Então vamos começar? Começando para cá, vamos descendo. Olha aqui que movimento, né? Simples, mas muito importante aí de trabalhar com a criança. Olha aí. Chegou no final? Maravilha! Completamos a primeira etapa. Agora, vamos deixar aqui do lado. Agora, vamos utilizar os formatos aqui quadrados, de pecinhas, certo? Sempre deixando aí um espacinho entre elas. Vamos utilizar a folha aqui em pé, tá? A mesma coisa, o mesmo movimento aqui. Vamos utilizar uma canetinha. Vou pegar aqui uma canetinha azul. Só que agora, que formato que é este? Um quadrado, certo? Então nós vamos fazer esta forma no desenho aí, circundando. Então vamos começar lá em cima. É reto, desce, reto, desce, reto, desce, reto, desce. Olha outra forma de trabalhar aí a coordenação motora, né? Dá até para fazer como se fosse uma brincadeira. Vamos fazer caminhos? Vamos fazer caminhos? Então aqui o caminho circular. Aqui o caminho mais quadrado, não é mesmo? E agora, a próxima atividade. Agora, vamos colocar os círculos. A mesma coisa. Aí você pode variar, criar outros jeitos, né? Da criança fazer aí o contorno. Combinado? Vamos pegar a canetinha. Então se é um formato aí de círculo, vamos fazer os círculos. Olha aí. Vamos resolvendo aqui. Olha que bonito que ficou. Ficou bacana. Além da criança aí trabalhar este movimento. E até pode dar para ela mesmo criar. Que movimento que você pode criar aqui? Que caminho você pode criar? E assim ela vai fazendo. E além de tudo, trabalhando a coordenação motora fina. Olha que bacana. Uma atividade simples, fácil, mas com muito aprendizado. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo. Se inscreva aqui no canal. Beijos. Até a próxima. Tchau.